Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, como vocês já viram aqui embaixo, é um vlog mostrando um pouco do meu dia a dia, por detrás das câmeras. Vocês pediram pra eu mostrar como que tá sendo minha quarentena, como que eu faço quando eu vou gravar vídeo. E aí, o que acontece? Eu comecei esse vlog, assim, do nada. Comecei a gravar, esqueci de fazer a introdução e agora, nesse momento, estava editando pra postar pra vocês e percebi que não tinha introdução, que não tinha o começo do vídeo. Então, eu vim fazer o começo, né, com um outro dia, com uma outra aparência. Mas, enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vlog, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Eu não sei se eu finalizei o vlog, porque eu ainda não terminei de editar. Eu espero que eu tenha finalizado. Se eu não finalizei, eu vou finalizar agora. Mas é isso, gente, bora lá conferir o meu vlog um pouco confuso. Bem, gente, agora eu vou gravar vídeo pra vocês e hoje o vídeo é um vídeo de looks. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu closet. Primeiro de tudo, eu faço uma lista. Tô até aqui com a lista, ó. Uma lista com tudo o que eu vou precisar pra montar os looks, porque eu vejo os looks antes, penso antes, imagino antes. Então, eu já faço uma lista com tudo o que eu vou precisar pra montar esses looks. Aí, eu venho aqui no meu closet, pego todas as peças que eu vou precisar, monto os looks um por um, sabe, aqui nesse puffzinho. Depois, eu pego todos os looks e venho pra cá, ó. Inclusive, eu pego até os sapatos, tá? E venho pra cá, pra este outro quarto, e monto os looks aqui, assim, ó. Tá vendo? Então, tem o look 1, look 2, look 3, look 4, look 5, enfim. E aí, eu coloco roupa, acessórios, roupa, acessórios, roupa, acessórios. Aí, na parte de baixo, eu já deixo o sapato pra cada look. Então, aí, na hora de produzir o vídeo, eu primeiro me maqueio, aí eu volto aqui, coloco cada look, vou pra frente do espelho, gravo pra vocês, aí volto aqui, troco o look, volto lá. Enfim, dá muito trabalho pra montar looks e gravar looks e leva muitas horas. Por isso, hoje é um dia de gravação e isso tudo pra gravar um vídeo, tá? Então, eu vou dar uma sumidinha aqui do vlog e já volto pra mostrar pra vocês a minha janta, porque agora já está de tardezinha e eu tenho que terminar de gravar esse vídeo, passar pro computador pra depois ir fazer janta e jantar, ok? Então, bora lá fazer tudo isso que dá um trabalhão. Bom, agora aparece, sim, a pessoa com essa cara horrorosa, não é mesmo? E agora vamos pra parte sequencial, quando eu vou gravar vídeo, que é me arrumar, né? Dar um tapa nesse visu. Então, o que eu fiz? Eu tomei um belo de um banho, ontem eu lavei o cabelo e deixei ele secar naturalmente, então eu vou ver o que eu faço, acho que eu vou passar uma chapinha, ele tá limpinho, vou deixar ele mais alinhado, porque, obviamente, cabelo loiro não tem condições, né? Fica aquela espigada nas pontas. E o vídeo de hoje pede um cabelo mais arrumadinho e também vou fazer uma make. Então, vamos começar a make. Primeiro passo, prender a franja. Hoje em dia, eu não consigo mais prender com tiara, como eu fazia antes, porque tá mais curta, eu cortei, né? Eu vou aplicar um pouquinho desse produto, que ele ajuda a diminuir os poros. E é aquela make básica de sempre, então eu não vou ficar falando pra vocês, só vai aparecer aí, eu sei que vocês gostam de me ver me maquiando. Mas, o que acontece? Eu quero fazer um delineado. Eu queria fazer um delineado colorido, porém, como é um vídeo de looks, acho que vai ficar muito chocante. Então, eu vou fazer só um delineado normal mesmo, pretinho de gatinho, normal. Então, vamos se maquiar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O meu já tá até acabando, mas eu amo. Ele é bem nude, ó. Combina com todos os looks. E eu gosto de batom nude pra gravar vídeo, porque aí não marca tanto, sabe? E eu acabo esquecendo de trocar os batões. Essa é a make pra gravar vídeo. Eu dou uma caprichada um pouco mais no blush e também no contorno. Esse blushzinho aqui eu não usava blush, né? Mas eu passei a usar, porque ele é tipo um iluminador e eu gosto muito. Ele é dessa marca Frenza. Enfim, essa é a minha make pra gravar vídeo. Agora vamos para o cabelo. Que assim, a franja, né? Já perdeu o volume. Então eu vou ter que dar uma modelada nela com chapinha. Não gosto, mas vou ter que dar. E o cabelo, eu fiz o quê? Eu lavei ontem e tipo, deixei secar naturalmente. Então ele tá o pó da gai. Então olha isso. Quem é que grava vídeo com cabelo assim? Não tem condição, né? Então eu vou fazer uma chapinha. Vou dar uma passada. Só pra dar uma modelada, sabe? Ó, pra franja eu uso essa chapinha pequenininha aqui. Ela é bem pequenininha e ela não esquenta tanto. Então ela só dá aquela modelada na franja. Pra fazer aquele voluminho, deixar mais bonitinho pra frente. E ela não esquenta tanto, então ela não danifica tanto a franja. Essa chapinha, gente, pra quem quiser saber, eu comprei há muito tempo no Paraguai. Então ela não tem marca e eu nem sei onde achar. Mas aqui, pelo menos, na loja de preço único, eu já vi desse tamanhinho. E pro cabelo eu vou usar essa chapinha minha aqui, que também é bem antiga. Ela é da Gama e ela só tá escrito Infinity One. Enfim, como que eu faço assim? Vou fazer uma chapinha de qualquer jeito. Eu vou dividindo os cabelos assim em partes. Qualquer parte, assim, bem mal. Mal é mal. E vou passar assim, do jeito que dá. Vou mostrar, vou fazendo e vocês vão vendo aí. Eu dou uma enrolada na ponta, ó. Pra não ficar aquela coisa espigada, puxada. Porque quem tem cabelo loiro sabe que é assim, né? Quando a gente faz luzes, ele fica meio espigado nas pontas. Tá vendo? Eu dou uma entradinha na ponta, assim. Enfim, é isso. Vamos lá acelerar essa parte. Olha a diferença. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Mas olha a diferença de um lado pro outro. A diferença é que esse aqui fica mais alinhado. E esse aqui tá... Né, ó. Olha as pontas. Enfim, não sei. Eu sei que essa parte aqui, ou essa parte mais lisa, se eu prender, ela vai ficar desse jeito assim também, tá? Ondular. Então, tudo depende do jeito que eu quero. Hoje eu quero um pouco mais liso. Pronto. A parte de baixo está pronta. Agora eu só solto a parte de cima e faço o mesmo procedimento. Eu tento modelar, mas a parte da frente, sabe? A parte de trás eu deixo de qualquer jeito mesmo, porque é a parte que mais aparece é a da frente. E como é pra vídeo, então não tem problema. E depois eu acabo prendendo meu cabelo, ele vai ondular de qualquer jeito. Então, eu não tenho tanto trabalho pra fazer esse tipo de coisa. E, obviamente, nessa altura do campeonato eu já estou suando, mas vale a pena, né, gente? Pra produzir conteúdo pra vocês e eu também não quero estar parecendo uma louca. Bem, então, assim fica a minha make e o meu cabelo. Não ficou assim, nossa, que perfeição. Se eu fosse sair, eu faria uma chapinha melhor, porque provavelmente aqui atrás, eu não tô vendo, mas não deve estar tão lisinho. Mas é pra gravar vídeo, então tá ótimo. Agora eu vou pra parte onde eu me produzo. Eu coloco a roupa, o look, vou pra frente do escrelho, gravo essa parte e vocês vão ver neste vídeo que eu postei. Provavelmente vai ter ido ao ar. Então, vocês vão ter que ver esse vídeo aí pra saber. É um vídeo de looks e inspiração do Pinterest, tá bom? Quando ele vai muito antes desse vídeo do vlog, vocês já vão ter assistido. Eu vou lá gravar e já volto pra falar com vocês, pra voltar pro vlog, tá bom? Mas esse é a minha make e meu cabelo, como eu me arrumo pra gravar vídeos pra vocês. Bora lá, então, fazer o que eu tenho pra fazer e já volto pra falar com vocês. Olha a zona que fica depois que eu gravo esse tipo de vídeo. Só pra mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção do trabalho que dá. Deixa eu mostrar o outro quarto, como é que ficou. Pra vocês terem uma noção do trabalho que dá gravar esse tipo de vídeo. Olha a bagunça. Olha o tanto de roupa que você vai arramado pra todo lado. Sapato. Enfim, dá muita bagunça. Então, vocês me valorizem. Deixa like aí nesses vídeos, viu? De looks da semana, looks de inspiração. Uma peça, três looks. Deixa o like de vocês aí pra valorizar. Porque agora, antes de fazer a janta, eu vou ter que arrumar toda essa zona, essa bagunça, pra poder fazer a janta. Tá bom? Então, aguardem um pouquinho que eu já volto. Bem, gente. O planejado hoje era fazer janta. Mas, como eu demorei muito pra gravar esse vídeo, que vocês viram, dá muito trabalho, eu acabei decidindo pedir um lanche. Porque é falta de coragem, né? Enfim, vou pedir um lanche. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente vai comer. Mas, como esse vídeo é um vídeo de vlog no fim de semana, então são dois dias. E, provavelmente, vai ter receitinha pra vocês. Não se preocupem. Em algum horário. Ou no almoço, ou na janta, eu vou mostrar alguma receitinha pra vocês, ok? Então, amanhã, quem sabe, no almoço, na janta, eu mostro a receitinha do dia pra vocês. Porque vídeo de vlog da Andréa tem que ter receita, tem que ter muita comida, entendeu? Então, vou pedir meu lanche, aproveitar e tomar um banho. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês o jantar de hoje e finalizar esse vlog por hoje. Porque amanhã tem mais. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Tô com a cara inchada. Tô com olheira. Dormi muito, muito, muito mal mesmo. E agora, tô aqui no meu closet. Porque acabei de acordar. Lavei o rosto. Arrumei a cama. Dei mamar pro Rafael. Fiz toda aquela rotina que eu faço de manhã. E já dei o café do Rafa. Já escovei os dentes dele. Agora, eu vou tomar meu café. E eu tô morrendo de preguiça. Já vou correr. Eu acordei muito ruim. Por quê? Que deu meio mal. Acho que eu tive uns pesadelos, um mal estar. Não sei explicar. O que eu vou fazer agora? Vou tomar café. Olha, o closet tá arrumadinho. Não tá igual ontem. Ontem tava uma bagunça. Eu arrumei antes de jantar. Acho que nem mostrei pra vocês. Inclusive, eu acho que nem mostrei a janta pra vocês. Eu acabei esquecendo. Chegou. A gente tava com muita fome. O Rafael pedindo, mamãe, eu quero comer, eu quero comer. A gente acabou comendo. E eu não mostrei. Bem, agora eu vou tomar café. E é isso. Vamos dar continuidade a esse dia. Gente, olha. Ontem o lanche chegou. A gente comeu. Eu esqueci até de mostrar pra vocês. Me desculpem. Eu queria mostrar. Porque eu queria mostrar a diferença do lanche normal. Pro lanche artesanal que eu comi no outro vlog, né? Que eu mostrei pra vocês. Pra vocês verem a diferença. Mas agora já era. Só sobrou as caixinhas vazias. Eles vêm assim, ó. Bem, pessoal, tá aqui meu café bem rápido. É o pãozinho na chapa. Um requeijão. E uma xícara de chá. É... Todos os dias de manhã eu gosto de comer um pão, gente. É incrível. Eu sou apaixonada por pão. Já falei pra vocês. Sou apaixonada por massa. E aí meu marido, antes de sair, ele compra pão. Porque tem uma padaria bem aqui próxima de casa. E já deixa. E eu já acordo e já vou direto no pão. Por isso. A questão da pessoa... Ah, enfim. Vai ser outro vlog só de comida. Vou tomar meu café. Depois eu vou editar um vídeo. E aí eu volto pra falar com vocês. Porque eu tenho que editar o vídeo de ontem. Pra subir no canal hoje. E é prioridade hoje. Então depois eu volto pra falar com vocês. Vocês sabem que editar vídeo é só aquela mesma coisa. Você entra na frente do computador e fica ali editando. Bem, gente. A última vez que eu falei com vocês. Eu tinha ido tomar o café da manhã. Já editei vídeo. Tô deixando subir. Pra programar no YouTube, né. Pra vocês não perderem. Não ficarem sem vídeo hoje. E agora... É... Eu vou limpar essa cozinha. Que está uma zona, uma bagunça. Meu marido já almoçou. Meu filho também, como vocês sabem, eu não almoço. Porque eu acordo, tipo, 10 horas da manhã. Tomo café 10 e meia, 11 horas. E aí eu só faço alguma refeição. Como alguma coisa na parte da tarde. Agora eu vou limpar a cozinha. E vocês vão comigo. Porque vida de dona de casa é assim. Tem make, tem make. Tem looks, tem looks. Mas não é só isso, né. Tem que cuidar da casa também. Porque eu sou dona de casa. Então vamos lá. Eu vou dar uma organizada na cozinha. E depois vamos ver o que vai rolar. 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 Cozinha organizada. Cozinha organizada. Pia limpa. Louça limpa. Fogão limpo. Balcão limpo. Graças a Deus. Agora que tá tudo limpinho a cozinha. Eu decidi dar um pulinho ali no mercado. Que fica 3 quadras aqui de casa. Vou lá comprar algumas coisinhas que eu quero fazer um bolo. Não sou a pessoa do bolo. Mas deu vontade de comer bolo. Então eu vou fazer um bolo. Vamos ver se dá certo. Se der certo eu mostro pra vocês como que saiu esse bolo. Também quero comprar algumas coisas pra fazer hambúrguer. Pra jantar à noite. Bem. Vou lá no mercado. E assim que eu chegar eu já mostro pra vocês o que eu comprei. E se realmente eu vou fazer. Beleza? Bora lá então. Bem gente. Eu dei uma enrolada pra ir lá no mercado. Como eu tinha dito pra vocês. Eu fiquei brincando um pouco com o Rafa. Mas finalmente cheguei. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Fui lá e já voltei rapidinho. Como eu falei é um mercado bem pertinho aqui de casa. Enfim. Fiz uma feirinha. Comprei brócolis. Esse aqui que eu acho que é japonês. Chinês. Não sei o que mais compridinho assim. Comprei alface. Cheiro verde. Tomate. Tanto pra fazer os hambúrgueres. Que eu vou fazer hoje pra janta. Quanto pra ficar né. Aqui pra gente comer durante a semana. Comprei maçã. Pão pro hambúrguer. Comprei leite condensado e creme de leite. Pra fazer o bolo. Comprei também morango. Pra colocar na cobertura do bolo. Comprei bacon pra fazer hambúrguer. Bisnaguinha pro Rafa que ele ama. Comprei essas duas barras de chocolate. Uma de amendoim pro Rafael. E uma de chocolate meio amargo. Pra fazer a cobertura também. Comprei queijo prato e mussarela pra fazer hambúrguer. Comprei trigo pra fazer. Pronto tem em casa né. Que não tinha. Comprei essa massa pronta aqui de bolo. Vou tentar fazer esse bolo. Se der certo eu mostro pra vocês. Eu vou tentar fazer amanhã que é domingo. Se der certo eu mostro pra vocês. Se não der. Se eu não mostrar é porque não deu certo tá gente. Mas aí eu vou provavelmente finalizar o vlog hoje. E mostro só a preparação do bolo amanhã. Enfim. Aqui eu comprei essa batata palito. Batata mais. Porque né. Hambúrguer combina com batata frita. Então temos. Teremos. Comprei também este filé de peito de frango aqui. Tava na promoção. Comprei só porque tava na promoção. Banana pra gente comer. Uma fantinha. Porque eu mereço de vez em quando. E laranja. Bastante laranja pra fazer suco natural. Apesar de ter a fanta. A gente. Apesar de ter a laranja. Hoje a gente vai beber fanta. Porque hoje é sábado. Hoje pode. Vai ter hambúrguer pra acompanhar. Então essas foram as coisas que eu comprei. Não foram muitas coisas. Já dá pra abastecer aí. Pro resto da semana. E também pra fazer nosso bolo. E nossa noite do hambúrguer. Em família. Tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra fazer o hambúrguer. E mostrar pra vocês como que eu preparo o hambúrguer artesanal. O hambúrguer em casa. Caseiro. Ok? Então até daqui a pouco. Eu vou guardar essas coisas. E vou terminar de subir um outro vídeo que eu acabei de editar. Enfim. É isso. Até daqui a pouco. Bem gente. Ao som dos cachorros latinos daqui do meu bairro. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar. Pra fazer nosso hambúrguer. Né? Eu falei pra vocês que iam fazer a noite do hambúrguer. Que de vez em quando. Pelo menos uma ou duas vezes por mês. Eu gosto de fazer alguma comidinha assim pra nós. A noite do cachorro quente. A noite da lasanha. E fazer uma coisa diferente. E aí hoje eu vou fazer os hambúrgueres. Hambúrguer artesanal. O que que eu vou precisar? Vou passar os ingredientes pra vocês. Aqui tem 500 gramas de carne moída. Patinho moído. Mais especificamente. Aqui tem um pedaço de bacon picadinho. Bem pequenininho. Tá vendo? E meia cebola picada. Aí aqui eu já cortei o tomate em fatias. O alface também já lavei e deixei preparado. Pra montar o lanche. Vou usar sal e sazon também. Pra temperar o hambúrguer. Daí aqui eu tenho os pães de hambúrguer. É aqueles mais redondinhos. E aí o que que eu fiz? Eu deixei um normal aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui ele tá normal. Só tá partido no meio. Mas o que que eu faço? Eu dou uma pranchada neles. Na frigideira antiaderente. Só coloco lá. Dou aquela apertadinha com a espátula. Pra ele dar aquela torradinha. Ó. Fica crocante. Eu amo assim. Prefiro assim. Fica parecendo lanche pranchado. Pra quem gosta sabe. Aquele lanche chapado assim. Fica legal. É bom. Esse daqui eu deixei assim. Pra mostrar pra vocês como que ele era. E como ele ficou. Ele fica bem mais fino. Então na hora que você enche. Né. Quando você coloca o recheio. Ele não fica tão difícil de pegar. Não fica tão alto. Eu prefiro assim. Daí aqui eu tenho queijo prado. E mussarela pra colocar. Porque a gente gosta muito de queijo. E maionese. Mostarda e ketchup. É tudo isso que vai no nosso hambúrguer hoje. Diretamente dentro do lanche. No pão. Eu passo a maionese. Agora a mostarda e o ketchup. A gente coloca conforme a gente vai comer. Então esses são os ingredientes. Eu vou gravar pra vocês. Como que eu tempero o hambúrguer. E como que eu monto. Como que eu faço o hambúrguer. Ah lembrando. O hambúrguer eu faço na hair fry. Que é mais prático. Então bora lá fazer esse hambúrguer. E aí E aí Eu vou gravar pra vocês. Olha a importância de vocês fazerem um hambúrguer bem, bem grande. Tá vendo esse daqui? Esse daqui é um hambúrguer cru. E olha como ele fica quando você assa na hair fry. Então ele vai ficar. Ele vai murchar. Ele vai diminuir. Tá vendo? Vai dar uma encolhida. Então é importante que você faça ele maiorzão. Assim grandão. Tá? Agora A próxima parte O próximo passo pra fazer o meu cheeseburger É Colocar o queijo Em cima do hambúrguer eu vou colocar aqui Depois Eu levo no microondas Vou colocar Dobrar assim no meio Coloco uma fatia deste E uma fatia deste Vou colocar isso aqui No microondas Por uns Que? Uns 30 segundinhos Só pra derreter o queijo E aí daqui eu já passo direto pro pão Vai ficar molinho, quentinho, delicioso E esticando o nosso queijinho Tá? E aí depois coloca o tomate E o alface Vou mostrar pra vocês quando estiverem pronto Quando todos os hambúrguer estiverem pronto Tá bom? Então assim fica Ficaram os nossos hambúrguer Nosso cheeseburger Olha que delícia, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Muito bom Vamos apreciar, né? Comer Porque somos filhos de Deus Também fiz uma porçãozinha de batata frita com bacon Hum, delicioso E agora a gente vai jantar E provavelmente eu vou finalizar aqui Este vlog, tá? Então fiquem aí com essa imagem Então meus amores Vou finalizar aqui esse vlog Porque agora eu vou jantar com o meu filhinho E meu marido Aproveitar e assistir uma série Um filme E provavelmente amanhã Eu vou tentar fazer o bolo Que eu falei pra vocês Se eu fizer Eu deixo aparecendo aqui no final do vídeo Como que eu fiz o bolo Tá bom? Pra finalizar Esse vlog com chave de ouro Mas se eu não fizer Estamos finalizados por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo Ah, não esquece De deixar o like, viu? Tchau, tchau Então pessoal Vou fazer o bolo Vou mostrar pra vocês Os ingredientes Que eu irei usar Não sei se eu vou usar Tudo isso mesmo Mas tá aqui Comprei essa massa de bolo Pronta Da Globo Sabor chocolate Vou usar um pouquinho de trigo Pra fazer render um pouco mais a massa Creme de leite Chocolate Nescau Achocolatado, né? Vou usar um pouquinho De pó royal também Leite condensado Pra fazer Isso aqui é pra fazer a cobertura Eu vou usar morango Pra colocar na cobertura também Manteiga Três ovos E leite Tá? Então eu vou começar a fazer aí Vocês vão ver como é que eu vou fazendo Não é nenhuma receita de bolo Mas Se der certo Fica a dica Vamos lá então Tchau 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 Tchau